A decisão do PT em apoiar a reeleição do Arthur Lira à presidência da Câmara provocou um racha também dentro do PT e fez com que seus integrantes criticassem a articulação feita para atrair aliados. Segundo o jornal Estado de São Paulo, os petistas acreditam que a falta de coordenação política do governo na montagem da base de apoio na Câmara tende a resultar em superpoderes para Lira, que poderá exigir, por exemplo, ter a volta do acesso ao que foi chamado um dia orçamento secreto ou aí manipular com mais sanha o orçamento federal. E sobre esse acordo que une o PT aos rivais na Câmara, veja que frase linda. A deputada Maria do Rosário, ela tentando justificar esse casamento, esse Deus e diabo na Terra do Sol, ela disse o seguinte, vou citar o Geraldo Alckmin na campanha, unimos adversários contra antagônicos, sou o Alckmin do Lira, fecho aspas. Só que faltou o adversário e o antagônico aí. É ou não é, Bissoli? Pois é, mas não precisa ter muito fato objetivo, né, Paulo Vinata? A gente cria aí um bom contexto, sai propagando isso e consegue uma narrativa bonita para justificar o que é injustificável. Que, na verdade, o que nós vemos é uma pouca vergonha. Um governo que se diz contrário a tudo que vinha sendo feito, pegando o líder do Congresso, do Congresso, não, da Câmara, na última legislatura e alçando ele de novo ao mesmo cargo. Ou seja, você tem o Arthur Lira continuando lá com o seu poder. Eu diria o seguinte, a reeleição do Arthur Lira mostra o fracasso do governo em ter uma maioria para ter um nome alternativo. Então, eu não acho que o Arthur Lira seja só uma opção do governo que foi eleito. O Arthur Lira é uma falta de opção, não conseguindo enfrentá-lo, porque ele conseguiu se estruturar muito bem, ele conseguiu fazer as suas costuras individuais e me parece que a sua reeleição vai aumentar ainda mais o seu poder. Inevitavelmente, o presidente da República ficará refém em algumas matérias do presidente da Câmara que vai ser reeleito. Porque vai ser reeleito com uma votação expressiva, vai ser reeleito com um poder talvez nunca antes visto de um presidente da Câmara como ele terá, e isso fará com que o presidente fique refém de uma série de pautas. E, por consequência, a sociedade pague por isso naqueles temas que a visão do presidente eleito da Câmara não seja aquela mais republicana. E trago uma outra observação. Às vezes a gente fica fazendo protestos para todo tipo de coisa. Era muito importante que as pessoas que se movimentam para protestos, fizessem protestos para o voto aberto, para o presidente do Senado, por exemplo, para entender o seu senador, aquela pessoa que levou o seu voto de confiança e quem votou ou se te traiu. Porque esse voto secreto permite que eles façam acordo sem você saber, e se alguém perguntar ainda dizer, ah, mas eu votei no outro, você não tem como saber o voto. Então, quando a gente faz protestos, às vezes a gente vai buscar aquilo que é mais objetivo. O parlamentar tem medo do seu protesto. A Dilma não caiu lá atrás, há poucos anos atrás, porque ela fez algo contra um deputado ou um senador. Foi porque os protestos nas ruas criaram a condição para que o parlamento fizesse o impeachment da Dilma. Se hoje o Congresso fosse pressionado, por exemplo, a tornar transparente o processo de votação, para que o voto fosse aberto e não secreto, e isso fosse feito de forma muito pesada nas redes, nas ruas, certamente o Congresso avançaria para isso. E isso seria o início de descortinar esses grandes acordos que a gente não sabe que são feitos, e depois o voto a gente não fica sabendo. É, Rodolfo, é o sigilo do bem? É, exatamente. É o sigilo do bem. Ele falou, a sua narrativa é ótima, cara, é perfeita no mundo ideal. Você perguntar hoje para 10 pessoas em quem ela votou no Senado, 8 vai saber em quem votou. É surreal, elas esquecem em quem ela votou, ainda mais abrir, elas não sabem nem para que serve o voto aberto. Explica para mim, Bessoli, por favor, para que funciona o voto aberto? O voto aberto é para você, eleitor, saber se o seu parlamentar, aquela pessoa que você confiou o seu voto, está fazendo aquilo que ela te prometeu na eleição ou se ela está te traindo ou barganhando o voto dela por algum interesse pessoal. E se você não sabe quem foi o seu candidato, vaca, taca, vaca, meu irmão. Você não presta para a democracia. Falou tudo o que eu queria falar. Mas a minha questão aqui, o governo federal vai ficar refém das pautas ali do Arthur Lira ou eles querem essa narrativa para ficar refém a essas pautas? Mas o Arthur Lira, Dani, o Arthur Lira é o grande protagonista para eles, é o pivô, é o eixo das coisas. Ter o Arthur Lira ali é um benefício para eles gigantesco. Porque qual é a narrativa que eles estão lançando? É que nós vamos ficar, já estão antecipando, né? Nós vamos ficar refém das pautas que ele lançar porque o governo não teve a articulação necessária ali dentro do Congresso. Portanto, eles já estão antecipando ali uma narrativa do porquê, talvez, lá para frente, o governo não consiga levar algumas pautas. E ninguém vai contestar ao Lula, né, Ricardo? Jamais. O que é importante a gente dizer aqui também é que vamos dar uma olhadinha também para a galera que é da direita, da centro-direita. Está todo mundo com Lira também. Não houve uma organização aqui para que... Frente ampla. Uma frente ampla. A verdadeira frente ampla. Com mais sucesso, aparentemente, do que a frente ampla do Lula. Porque o Lira vai fazer um verdadeiro arrastão na clã. Essa é a verdadeira frente ampla pela traseira ampla do povo. Pela traseira ampla do povo. Quem vai perder com isso, pessoal, somos nós. Porque o Lira representa, na minha opinião, ele representa o que a gente tem, do que a gente chama de centrão aqui. Ele é a representação, é a personalificação do centrão brasileiro. Tanto que está conseguindo aí trazer a direita e a esquerda na sua reeleição. Para mim, todo mundo pede no que diz respeito à Câmara e alguém dentro do PT, que já ouviu um racha, percebeu isso. Nós vamos ficar na mão do Lira. E o Lira vai dar bastante trabalho para o Lula ao longo do caminho. No que diz respeito àquela velha política do troca-troca, do toma-lá-dá-cá, que infelizmente ainda existe no Brasil. Isso é triste, mas é isso que acontece. A gente sempre briga por poderes independentes. A gente vive falando muitas vezes do judiciário que acaba interferindo em um lugar ou em outro. A gente já teve muitas pautas no Brasil com relação a isso. Mas a gente muitas vezes não olha para essa relação. Muitas vezes não tão republicana. entre legislativo e executivo. E ela está clara agora nessa articulação do Lira. E ainda mais nessa disputa do Senado Federal. Porque a gente tem uma candidatura pró-governo. Vamos assim dizer que o governo está colocando todas as fichas ali. Que é a recondução do Pacheco na presidência do Senado Federal. A gente tem uma outra alternativa. Que pode demonstrar alguma independência do Senado Federal. E é isso que a gente está falando. Alguma independência do Senado Federal. É por isso que essa outra candidatura faz muito sentido. A candidatura do Marinho. Nesse momento. E aí você, eleitor. E a gente falou muito aqui do eleitor saber o que é voto aberto e voto fechado. Realmente é triste que a maioria do eleitor brasileiro não faz ideia. É igual a esfirra, filho. É igual a esfirra. Você vê o que tem dentro. Tá? Na esfirra aberta você vê o que tem. Na fechada você não sabe. Você não sabe o que tem. Vai engolir aquilo que tiver dentro. Exatamente. Mas quando a gente vê o funcionamento do Congresso. Na verdade ele sempre funciona para que tudo continue como sempre foi. E quando nós vemos essas eleições ali do Congresso. É a personificação disso que a gente fala. O Congresso funciona para que tudo se mantenha como sempre foi. Tudo muda para que tudo continue. Exatamente. O que se me permite é as próprias alterações na legislação eleitoral. Elas são feitas para beneficiar quem está lá continuar. Não costuma dar certo. Mas elas são feitas para privilegiar quem está lá. Exato. Aí se você quer cometer um ilícito, você muda para não ser mais ilícito. É uma farra do boi total. Exato. Esse país é uma vergonha. E olha, eu vejo a seguinte figura hoje. Na corrida da Câmara, dos deputados federais, eu vejo lá que a gente tem uma disputa... Uma disputa não. A gente tem lá, tipo, a falta de vergonha na cara venceu. Inclusive o governo perdeu. É, está todo mundo ali. A falta de vergonha na cara é total. Geral. Todo mundo aceitou. É isso aqui mesmo. Ah, eu sou de direita. Ah, não tem importância. Eu estou junto com... Mas é um projeto de Brasil? É não. É cargo. O Arthur Lira é ambidestro. Exatamente. Esse é o discurso dele. Enquanto que no Senado a gente começa a ver uma senioridade nessa disputa. Isso a gente vê, por exemplo, nas articulações. Enquanto na disputa do Senado teve um jantar com a Michele Bolsonaro, institucional, ontem, em apoio à candidatura. Um jantar, uma coisa republicana, pessoas reunidas. Na Câmara, além do cotão aumentado, aumento de 50%, cria cargo, faz isso, faz aquilo, a gente tem a farofa do Baldi. Que é uma espécie de farofa da GQ para atrair eleitores para o Lira, tá? Ex-deputado Alexandre Baldi do PP, né? Que ele organizou uma festa de dois dias de duração, dois dias, hein? Para receber cerca de 200 convidados com o direito a show sertanejo, tá? Esses... para recepcionar os deputados que chegam em Brasília para tomar posse amanhã, na quarta-feira. Você vê que não tem limite. Não. Não tem limite. Já fala assim, ah, não é ilegal. Precisa ser ilegal? Precisa ser ilegal? Seria bom que fosse moral, né? É, o Bolsês passou longe, né? Dos nossos representantes. É uma vergonha absurda, gente. Eu acho que a gente... É o mínimo. É uma palhaçada que tá virando essa república. Eles deram um upgrade na cara de pau deles e estão fazendo festa, cara. Estão comemorando. Pelo amor de Deus. É o direito. Será que eles têm o direito de fazer isso? A pergunta nem se eles têm o direito é de quem é esse dinheiro. Foi proporcionado com qual dinheiro? Foi do bolso deles? Não, foi. O Baldi tem dinheiro. Você entendeu? Pelo menos isso eu vou dizer que ele tem para gastar. Então, tudo bem. Mas ele também tem influência para não gastar. É o que fica a questão. A gente tá noticiando aqui essa farofa embasbacado, não pela festa. Mas é porque normalmente tem dinheiro público nisso. É só por isso que a gente tá falando. Porque senão seria um ato normal o cara lá recepcionar com um copo de vinho na mão, um bourbon, sei lá, qualquer desse cara. Mas, enfim, é isso. Olha, eu... Não me convida. Não, me convidaram. Eu tenho um ingresso aqui, eu vou convidar o pavinato. Ah, você vai na farofa. Você vai na farofa. O Pissoli é o cara que vai na farofa. Ele tá em todas as aspas. Eu acho que é a questão daquilo que eu tava falando do bom senso. Não é nem se tem ou não dinheiro público envolvido aqui. Mas, poxa, cerca de 200 convidados com direito a show sertanejo. Parece que quando se coloca isso na imprensa e a população recebe isso como? Bom, estão comemorando as custas do povo brasileiro. Estão rindo da nossa cara. Sabe, essa falta de link entre o que acontece lá em Brasília e a situação do Brasil, da população como um todo. Novamente, é a falta do bom senso. Não, e o motivo também, né? Foi pra eleger, o esforço pra eleger Arthur Lira. Então, já tinha como objetivo a festa. Já tinha um objetivo a festa. Não é uma comemoração de um aniversário. Não, é um showmício. É um showmício. Exatamente, é um showmício. Entendeu? Vai saber o que rolou ali, né? Enfim. Pois é, e é engraçado, né? Porque a gente olha a legislação eleitoral, né? A questão da compra de voto. O que tem de diferente, na essência, a corrida pra presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de uma corrida pra um cargo público? É, quando a gente olha a compliance, por exemplo... É compra de voto. Quando a gente olha a compliance, você tem uma série de critérios que alguns personagens de empresas ou até políticos, aqueles que seguem os partidos políticos, não podem fazer sobre pena de estar infringindo. Então, receber presentes muito generosos, convites pra jantares, tem até compliance que não permite que você pague o almoço pro cliente ou alguma coisa nesse sentido. Então, você pega uma festa dessa, que o custo é elevadíssimo, com shows particulares, e leva todo mundo lá, ainda pra juntar grupos opostos, não é uma coisa? É a final do Corinthians e Palmeiras. Você leva as duas torcidas financiadas por um empresário pra todo mundo confraternizar junto. Algo estranho tem aí. Quando dois lados tomam o mesmo recinto pra comemorar algo juntos, é porque algo não vai bem. É porque é uma comemoração, efetivamente. É uma comemoração. É uma comemoração de um país que não vai nada bem. Exatamente. E é isso que me irrita mais. Sabe? Uma comemoração num país em que não vai nada bem. Uma comemoração em que as pessoas, falsamente... Porque, você veja, a gente tem... Quem é que tá por trás da candidatura do Lira? Do Lira, o PT. O Lula quer que o Lira seja presidente da Câmara dos Deputados. Então, a gente fica... Ai, os Yanomames. Ai, os Yanomames. Ai, os Yanomames. E o que se faz pelos Yanomames? Pega o dinheiro da festa e vai lá socorrer? Isso aí, não vai, né? Ou você chama a atenção, fala... Olha, você é nosso candidato à presidência. Da casa mais representativa dos poderes da República, que é a Câmara dos Deputados, são os representantes do povo, das pessoas. Dá o exemplo. Nós estamos num momento crítico. Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. E será que alguém vai perguntar, Pavinato, quanto dos Yanomames foi tirado pra ir pra orçamento secreto? Que, na verdade, era no Congresso que se direcionava, não era o presidente da República? Quem vai lá agora assumir a conta? Porque o orçamento secreto aumentou quanto vai pro parlamentar nos acordos de eleição. E da onde saiu o dinheiro? Quem vai lá mostrar de onde foi tirado? Quem foi o responsável por isso? É fácil criticar. É humanitário, eles não precisam nem fazer isso, porque agora vêm outros países e começam a dar dinheiro pro Brasil pra recuperar, ou pra salvar, né? Pra essa causa dos Yanomames. A Alemanha agora deu um bilhão, como se fosse fazer cócegas, um bilhão. Eu falava com o Pavinato ontem, assistindo o Pingo no Ziz. Cara, a oratória dele foi perfeita ontem no Pingos. Quem assistiu o Pingos ontem viu o que o Pavinato falou. Como se esse um bilhão que eles estão dando pra... Cobre o dente. Não cobre o dente. E aí você acha que quem tá aqui com esse orçamento secreto vai tá preocupado com o Yanomames? Óbvio que não. Tá preocupado aqui, ó, em fazer festa, em contratar, em fazer festa. É por isso que eu falei. A da Câmara dos Deputados é a maior demonstração de falta de vergonha na Câmara. De quebra de decoro. Porque se isso não é quebra de decoro, o que é? O que é importante a gente ressaltar aqui também, pegando a fala de vocês, é que qual a importância do presidente da Câmara nesse processo, gente? Que nós, parece que o povo aqui, se não for a imprensa, em especial aqui a Jovem Pan, o pessoal não acompanha. Mas é o presidente da Câmara que pauta questões extremamente importantes. A gente não ouve, por exemplo, uma fala do Lira pra que a gente possa cobrar o deputado que a gente votou. E aí eu vou falar muito pra uma galera que tá se manifestando, que gosta da manifestação, de cobrar a galera da direita. A gente não vê os deputados falando qual é a pauta, do que o Lira tá defendendo pra ser presidente, por que ele pode ser reconduzido, quais programas, quais projetos ele vai colocar pra votar de fato. Reforma tributária? Ele vai pautar reforma tributária? Não? Vai trazer? Não vai? São 14 horas e 30 minutos. Repito. 14 horas e 30 minutos? Saber o que o presidente da Câmara vai colocar em pauta pra votar. A gente falou de orçamento secreto aqui, todo esse poder na mão do Lira, e de novo, eu já falei lá que na minha opinião o Lira representa o centrão brasileiro, aquele centrão que a gente tanto fala por aí, tanto poder na mão dele, pode ser ampliado o orçamento secreto, pode voltar ao orçamento secreto, ele pode peitar o governo federal e meter a mão no orçamento do governo, que não é competência do legislativo. E esse jogo da independência entre um poder e outro é muito importante que a gente entenda, que é nesse momento que a gente tem que pegar o e-mail, as redes sociais e cobrar o nosso parlamentar pra saber o nosso deputado federal, eleito pelos nossos estados, você do Brasil inteiro que nos acompanha, você tem que cobrar o seu deputado, ele vai votar em quem? Por que não teve uma outra frente que se opusesse ao Lira? E aí, nesse caso, vale pros dois lados também, vale pra direita e vale pra esquerda, porque tem gente do PT reclamando, com medo do tamanho do poder que vai ficar na mão do Lira. E isso vai, vocês vão acompanhar as cenas dos próximos... Mas isso, eu gostei da tese da Dani. Isso é um ensaio pra, se der alguma coisa errada, ele fala, é, foi um risco que nós precisamos, nós sabíamos, não é culpa nós. O inimigo invisível. Exatamente, exatamente. É o Deus e o diabo na terra do sol, escancarado.